Sim. Sim. Ok. Tudo bem. 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 Bom. Eu te recomendo, em fato, de dar tudo o que você tem, e todos os dias. Então, é verdade, quando o primeiro dia você tem dado tudo o que você tem, o dia em dia, você não pode dar a mesma coisa. Então, você te remete em questão e você começa uma outra vez. É diferente, mas tem que seja o mesmo, você sabe o mesmo. Então, em fato, você dá tudo o tempo de 100%. É isso que te vire até a fim. E eu penso, sinceramente, que os que estão tendo até agora, não é um júri, não podemos entender como eles trabalham. Isso será sempre bastante aléatório. Mas, em todo caso, os que restam, são os que... Eu acho que são os que têm carisma, que querem, que pensam e que... E nós gostaríamos de te agradecer enormemente. A última fase antes do ponto alto da competição, o anúncio dos candidatos selecionados para a final. E nós gostaríamos de te agradecer. E nós gostaríamos de te agradecer. E nós gostaríamos de te agradecer. Estou embora? Estamos em husbandos Um clima se não Mas estou indo Mas ela está Um clima está Um clima, verdade? Havia as dan millionairees que me me deixaram Muito touche Era bem interessante Eu não sei se é porque eu estava na minha cena Mas foi muito preocupado E mesmo se eu era juro Era que eu momentei E aí a julgada, muito mais eu tinha os olhos, porque é muito emocionante de ver os jovens que tentam o tudo, que se lança. É verdade que é muito bom, é muito simples de ver esses essais, quase naífes, candidatos, então é muito emocionante. Januário 31, 1999, o Théâtre de Beaulieu, o momento do crowning moment de uma semana intensa. . Tchau. 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 Não me tienta. É o momento para os sonhos, e o momento para os danças para provar que já são quase profissionais. É o momento para os sonhos, e o momento para os sonhos, Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL